É, então, mas aí você contou esse rolê todo, que conheceu o cara que trabalha no sítio do Picapá Amarelo, aí você foi parar na Parafernália, no final das contas. Primeiro eu começo com um canal chamado Canal Ishi, com meu amigo César Maracujá, que depois faz Parafernália comigo também. Alan Ribeiro, Zao Júnior, Edu Pereira, era o diretor na época. E a gente criou um canal que era ali em Realengo, e a gente começou a ficar famoso, bem na Zona Oeste ali mesmo, bem em Realengo. A gente começou a fazer uma coisa muito inspirada no Hermes e Renato, que é uma das coisas que me fazem mais, que me fizeram mais rir quando eu vi assim, impactante na internet. O do padre Que Medo lá, Que Medo, né, que era o nome? Cara, como eu chorava de rir com aquilo. Quebre meu dedo, quebre meu dedo. Quebre meu dedo. Pedreiros da puta, que pariu, cara, Hermes e Renato. Tu furou o buraco? Furou o buraco. Pô, furé, que é o buraco aqui, ó. E para o bebê que tinha na pizza, o cara perguntava, porra, muito maravilhoso. Hermes e Renato, ídolos. E a gente fazia muito nesse formato, o canal Ishi, muito... Isso foi em que ano, cara? Cara, porra, eu nunca sei o ano. Eu sempre jogo, sempre... Ah, cara, 10 anos. 2011? 2010? É, deve ter sido aí no comecinho, né? Pode ser. No alvorecer. Alvorecer no YouTube mesmo ali, as coisas acontecendo. É, eu lembro de ver você bem no comecinho, no parafernália. Foi a primeira vez que eu te vi, pra ser sincero. É, porque o canal Ishi, de repente aparece o parafernália, com o Felipe ali fazendo negócio. E aí, quem me leva a conhecer o Felipe Neto, é o Rafael Almeida. E aí, eu consigo um contato do Felipe Neto e mando pra ele a ideia do fã. Que é o primeiro vídeo que eu faço. Sim. E quem faz comigo, o artista, é o Rafael Almeida. Que na época eu fazia Malhaçã, era protagonista. E aí, pronto. Eu começo a gravar coisas no parafernália e minha vida começa a acontecer no parafernália ali. E eu tô gravando os dois simultaneamente. Canal Ishi e parafernália. Ah, entendi, entendi. E aí, eu vivo uma vida no parafernália. E eles gostaram de você no parafernália, porque eles colocaram você em muita coisa. Aliás, um tempo depois que eu vou pro Porta dos Fundos, aí eu ganho uma proporção ainda maior pro meu trabalho. Aí que mostra que tinha, tipo, era tão bom no parafernália que o Porta dos Fundos, opa, vamos comprar esse cara aqui. Sim, é porque assim, o Kibe louco que tá nessa internet aí, quando tudo era um mato e tava lá o Kibe louco, ele já era um cara que assiste tudo, o Ian, o SBF também, diretor lá. E já conhecia o Canal Ishi, já via coisa. E aí rolou o interesse do Kibe que já era meio que antigo, assim, de colocar. E o Porta dos Fundos já tinha acontecido. E eles queriam colocar o elenco, pessoas novas e tudo mais. E o Kibe me convida pra poder fazer parte do Porta dos Fundos. Nesse tempo que eu porto os fundos, e cara, vou te falar, é um dos lugares que eu mais amo trabalhar. E que clima bom, mas eu cheguei morrendo de medo, né? Porque você vê, tá o Fábio Porchat, tá o Gregório, tem uns caras que já faziam várias paradas que eu amava. O Gregório fazia uma parada chamada Zenas Improvisadas, que era de improviso no palco. Que quando eu vi, irmão, eu falei, caralho, como é que os caras fazem essa porra? Que isso, na hora, que foi muito impactante. Os barbichas, o barbicho daquele imitose. Você viu o imitose do barbicho? Que os caras fazem certinho, pelo amor de Deus, tem muita gente genial, impressionante. Mas quando eu chego no Porta, eu chego com medo assim. Mas, cara, que lugar incrível, me receberam muito bem. E até hoje é maravilhoso. Não tô falando pra puxar saco, não, sim. É porque o lugar... Não, é. Um pouco pra poder continuar. Mas é muito bom de gravar, mas eu sou muito grato ao Parafernália, que fique registrado isso. Porque um tempo da minha vida, logo no início do Porta dos Fundos ali, eu acho que eu falei umas coisas que eu não devia ter falado, um pouco mal do Felipe Neto, de que eu sou muito grato e que me ajudou muito no Parafernália. Não, pode falar mal do Felipe Neto, fala mal do Felipe Neto. Mas é verdade mesmo, cara. Eu tenho uma gratidão, porque o Felipe Neto, eu nunca tive confusão com ele. E é o contrário. Numa época em que a imprensa precisou fazer cortes, o Felipe falou pra me manter ali, pra dar um jeito pra me manter, pras pessoas juntarem um dinheiro. E eu precisava muito, assim. Tava passando um momento difícil da minha vida. E o Felipe manteve, sabe? É da hora demais isso. E eu fui pedir desculpa pra ele, sei lá, ano passado, eu pedi desculpa pra ele. O que que você chegou a falar dele? Eu falei, irmão, desculpa se eu fui ingrato com você, porque um dos piores sentimentos é ingratidão. E eu sei que o Parafernália foi muito importante na minha vida. E é ainda, muitas pessoas me reconhecem por aquilo. E eu acho que eu falei mal de você, de algumas coisas que não precisava. Foi imaturidade da minha parte. Falta de entender mesmo o que é isso, sabe? Porque cada lugar é lugar. Existe estrutura pra tudo, sabe? Sim. É que o Felipe também não ajuda muito, né? É, o Felipe tem as coisas dele, que ele se envolve de polêmica e tudo mais. Mas aqui, olha lá, liga. Diretamente comigo, eu não podia falar aquilo dele. Claro, claro. O Monarca tá tentando aí fazer... Soltar, soltar. É que o Felipe não merece isso que você tá falando. Enfim, eu entendo você, Rafael. Mas o Felipe também não... Não, é que o Felipe nunca me ajudou em Porta, entendeu? Mas, cara, comigo ali nessa situação, eu sou muito grato a ele. E é o Parafernália também, o Osiris, os atores que me ajudaram, que estavam comigo, enfim. E o Porta, que eu sou apaixonado e que eu trabalho com uma liberdade incrível e tudo mais. Como foi chegar no Porta? Além de, porra, ver os ídolos assim, você tava com o fim da barriga? Eu falo, porra, eu tava fazendo isso no Parafernália, só mais de novo. Meu talento é isso, foda-se. Então, e eu neguei a primeira ligação. Tu negou? Porque eu tinha acabado de fazer prêmio Multishow de Humor. E aí, o Multishow me chamou pra fazer um projeto lá, mas que eu não tava tão confortável pra fazer. Por quê? Eu fiz o prêmio Multishow de Humor e eu fiz um personagem, pelo amor de Deus, cara. Era um cara que era um professor de dança, que ficava com a calça apertada, trimelicando. Trimelicando e falando. E o prêmio Multishow de Humor é tapas. Eu ia todos os dias falando assim, cara, de hoje eu não passo. E voltava pra casa e minha mulher falava, não, vai conseguir sim. E minha mulher sempre foi muito foda comigo, me ajudando a escrever. Ela que me ajudou a me escrever o primeiro estandar. Quanto tempo que a gente tá junto? Hã? A gente tá junto há 10 anos. 10 anos. E aí, ela me ajudou a escrever o meu stand-up, mostrando as minhas histórias que eu tinha e tudo mais. Aí, todos os dias, eu voltava pra casa. Aí, eu escrevi esse cara que dança. E essa porra marcou. E quando acaba o prêmio Multishow de Humor, eu não ganho, fico em segundo lugar. Tá ótimo. Tá ótimo, porque na internet as pessoas falaram muito que eu mereci e tudo mais. Mas o Gabi também, que era o comediante que ganhou lá, fez muito bem. E aí, cara, eu fiz extremamente... O Multishow queria um quadro com esse cara, que eu não aguentava fazer dois minutos dele. Porque era cansativo. Eu não achava tão engraçado fazer esse cara e tudo mais. Mas tava feliz, porque assim, cara, que maneiro. O Multishow tá me chamando pra fazer. Gratidão. E o que me oferece? Fala, brother, você quer vir pro Porta dos Fundos? Eu falei, não brinca com isso, que eu tenho problema de estômago, refluxo gastro. E tu brigando com uma porra dessa, é sério? Tu não tá de sacanagem? Não, não, meu irmão, fazer não sei o que. E aí eu fiquei pensando. Falei, pô, irmão, obrigado pelo convite. Neguei o primeiro. Obrigado pelo convite e tudo mais. Por que que você falou? O que que você falou? Ele falou, tu já assinou? Eu falei, não tinha assinado com o Multishow ainda. Eu falei, eu tô com os projetos aqui e tudo mais. E valeu. O meu medo era não me adaptar, não conseguir. Eu não me senti capaz na hora. Entendi. Não me senti capaz. Será que é polêmico? O que que vai ser? Me dão todos os medos que você possa imaginar. E eu olhei pra minha mulher e a mulher falou, engraçado, acho que não precisa sentir esse medo não mais. Eu falei, cara, eu vou fazer uma oração. E foi de fato o que aconteceu. Eu cheguei em casa, parei junto com a minha mulher, cheguei, tomei um banho, sentei. Aí fiz uma oração, falei, meu Deus, me dá paz no meu coração, porque se eu sentir essa paz aí, eu vou ligar de volta lá e vou fazer. Porque a questão de verdade não era dinheiro, apesar de estar precisando muito, estava passando o momento mais difícil da vida. Eu tive uma loja que faliu, cara. Ah, é? Fiquei com uma dívida de quatrocentos e poucos mil. Sério? Como que paga isso? Broca, mas eu vou te falar, eu tinha sempre o dinheiro todo mês pra pagar as parcelas, que era com o meu sogro que tinha assumido essa dívida. Eu tinha sempre as parcelas de quatro mil e pouco, de coisas que eu fazia, de um stand-up aqui. Paulinho Serra, comediante, me chamava sempre pra fazer com ele, me ajudava muito, Paulinho Serra. Me ajudou muito. E isso tudo eu arrumava um dinheiro pra pagar. Morei numa casa alugada, depois eu tive que morar de favor na casa da minha sogra. Eu fui perdendo as paradas. Caralho, deve ter sido uma... Foi uma barra aí, foi uma barra, mano. Foi uma barra. Imagina. Era um momento difícil. Era uma loja de quê? Era uma loja de roupa e todos os modelos que tem na All Star, a loja era irada. E não era uma franquia, eu dei o nome, só Star. Nome ruim, né, também. Fala, caralho. Só Star. Mas provavelmente não foi por isso que faliu, né? Não, eu acho que as pessoas dividiu, abriu um outro shopping do lado. O ponto não tava bom. É, o ponto ali não era legal. Pior que eu abri a loja, assim, dia 22 de dezembro. Então, 23, 24 de dezembro, tem o pessoal comprando pra caralho. Natal, vendi muito. Eu falei, mano, vou ficar milionário com essa loja, amor. A gente se abraçou. Dia 22 de janeiro, ninguém na loja. Falei, o que aconteceu? O pessoal não tá vindo mais. Só tá vindo gente pra trocar os tênis. E aí, 3 de janeiro, nada aí. Fevereiro, nada, não vem ninguém. E eu falando, pô, a loja é tão bonita. Tem uns tênis aí, pessoal. Tive que fechar. Que merda. Brasil é foda. É, mano, tive que fechar aí. Fazendo tudo certo. Mas, enfim. E aí, o Porto dos Filhos aparece. Eu já tô fazendo minhas coisas, canaliz e tudo mais. Mas o dinheiro era pouco pra tudo que eu tinha. Já casado, dois filhos. Sim, uma família. Mas ali com fé de que as coisas iriam acontecer. Muita apoio da minha mãe. Muita apoio da minha mulher. Pessoas ajudando. Quando eu entro pro Porto, eu tô com um salário bom. Já que me ajuda a pagar um aluguel. Já saio de favor pra pagar um aluguel. E o Porto me dá uma exposição que eu começo a fazer campanhas. E aí, eu vejo um dinheiro que eu falei, caralho, pô, é essa? Entendi. Mas tudo que vinha, cara, de dinheiro, de comercial, a minha mulher pagando tudo. A gente ia pagando tudo. Então, às vezes, eu tava com muito dinheiro na conta, vendo ele indo direto pras dívidas. E eu ali comendo pão frito. Deve ser uma sensação difícil, cara. Eu não sabia que isso tinha. Que é uma delícia, né? Mas que é bem porque só tinha isso pra fazer mesmo. Ah, tá ligado. Furo o pão, boto o negócio de empana, boto a carinha moída, frita lá, tô comendo o negócio. Maneirão. Eu martia 150 mil na conta que tá indo pra pagar o shopping lá. Pra pagar a mesma parte. Tá indo aí, não dá pra comprar uma pizza. E eu passei por isso. Caralho, que barra, mano. É, barra, barra. Eu já passei por situações difíceis na minha vida, mas nunca desse nível, assim, pra ser sincero. Foi sinistro. Tu ficou lá, essa dívida aí, tu conseguiu quitar lá? Quintei tudo, irmão. Rápido? Quintei, quitei. Quando eu entrei no Porta, foi indo. Tá. Fui pagando. Foi aparecendo muita coisa, eu fui quitando as coisas. E a gente foi fazendo tudo com muito cuidado, com muito jeitinho.